Andei pensando que você estava Me encarregando no seu pensamento Perdi meu tempo quando descobri Que pra você fui só um passatempo Quebrou-se o elo e eu fiquei pra trás Vi os meus sonhos jogados no chão Nas falsas juras que você me fez Quase que engana o meu coração Tá tão difícil acreditar no amor O romantismo virou uma piada Tô caulejado, sofrido e largado Não acredito em conto de faz Alô Zé Maria, vaqueiro vem Receba aqui um abraço do reino Cifre Silva E pagode de vaqueiro, irmão Andei pensando que você estava Me encarregando no seu pensamento Perdi meu tempo quando descobri Que pra você fui só um passatempo Quebrou-se o elo e eu fiquei pra trás Vi os meus sonhos jogados no chão Nas falsas juras que você me fez Quase que engana o meu coração Tá tão difícil acreditar no amor O romantismo virou uma piada Tô caulejado, sofrido e largado Não acredito em conto de fadas Tá tão difícil acreditar no amor O romantismo virou uma piada Tô caulejado, sofrido e largado Não acredito em conto de fadas Tô caulejado, sofrido e largado Tô caulejado, sofrido e largado Tô caulejado, sofrido e largado Fui contra os princípios dos meus pais Quando eu me entreguei ao teu amor Contrariei minha religião E fui guiado pelo coração E por um tempo a gente foi feliz Eu cheguei até pensar que valeu Tantas loucuras que eu fiz por você Será porque a gente se perdeu? Eu sei que se dependesse de mim A gente ainda tava de mãos dadas Adormecia nos braços do outro Fazia planos pela madrugada Não sei por que aconteceu assim Não tenho dúvida que a gente se amava Enquanto eu dava tudo de mim A outra alguém você se entregar Alô Marcelo Silva Aqui é Silvio Silva E pagode de vaqueiro Junte e misturado Você se foi e eu fiquei aqui Seguiu sua vida com outra pessoa Sei que não foi tão diferente de mim Porque a gente ainda se magoa Eu deveria ter lutado mais Por a minha verdadeira felicidade Não é verdade o que o ditado diz Que o tempo apaga um amor de verdade Eu sei que sente saudade de mim E que não vivo mais de felicidade Minha moral me impede em revelar Que todo dia choro com saudade O nosso caso não tem recomeço Eu não mereço viver sem você A cada dia tô pagando preço Desde o momento que eu fui te perder Eu sei que sente saudade de mim E que não vivo mais de felicidade Minha moral me impede em revelar Que todo dia choro com saudade O nosso caso não tem recomeço Eu não mereço viver sem você A cada dia tô pagando preço Desde o momento que eu fui te perder A cada dia vou pagando preço Desde o momento que eu fui te perder A cada dia vou pagando preço Desde o momento que eu fui te perder Chora, viola apaixonada Levantei a tampa Voltei ao passado Meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei no fundo Todo tempo irado O meu velho laço Bom de couro cru Me envi no arreio Do meu alazã Derrante na mão No meio da boiada Abracei meu laço Velho companheiro Bateu a saudade Veio o desespero Sentindo o cheiro Da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe O asfalto encobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia os meus sonhos seguiam Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira Estrada de poeira de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não sai Coeira da estrada Só resta saudade Coeira na cidade E a poluição Não se vê vaque Tocando boiada Trocar o cavalo Pelo caminhão E quando me bate A saudade do canto Pego a viola E canto a minha solidão Não me resta muito Aqui na cidade E quando a tristeza Pega de verdade Eu mato a saudade Nas festas de Ipeã Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe O asfalto encobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia os meus sonhos seguiam Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não sai Há muito tempo a gente se amava A gente se gostava Era só paixão Mas a noite passada Terminei com ela Namorei com outra Até peguei da mão A festa inteira Ela ficou me olhando E no final da noite Veio se despedir Disse o nosso amor Aqui está se acabando Não me procure mais Quando eu saí daqui Contei meu cavalo E fui buscar ela Lá na casa dela Encontrei seus pais Dizendo ela sair Já faz mais de uma hora Se quer saber agora Não sei onde vai Saiu daqui chorando Cheia de desgosto De um tal moço Não falou o nome Só disse que ele não sabia dar valor E se tratando de amor Nem parecia honra Aí doeu Vaqueiro velho Foi pro chão Saí correndo Sem ter direção É nisso que dá A gente cedurão E não dar ouvidos A gente cedurão Aí doeu Vaqueiro velho Foi pro chão Saí correndo Sem ter direção É nisso que dá A gente cedurão E não dar ouvidos A gente cedurão E não dar ouvidos A gente cedurão Aqui vai um abraço De Cid Neysil E pagode de vaqueiro Há muito tempo A gente se amava A gente se gostava Era só paixão Mas a noite passada Terminei com ela Namorei com outra Até peguei na mão A festa inteira Ela ficou me olhando E no final da noite Vem se despedir Disse o nosso amor Aqui está se acabando Não me procure mais Quando eu sair daqui Montei meu cavalo E fui buscar ela Lá na casa dela Encontrei seus pais Dizendo ela sair Já faz mais de uma hora E quer saber agora Não sei onde vai Saiu daqui chorando Cheia de desgosto E um tal moço Não falou o nome Só disse que ele Não sabia dar valor E se tratando de amor Nem parecia homem Aí doeu Vaqueiro véio Foi pro chão Saí correndo Sem ter direção É nisso que dá A gente cedurão E não dar ouvidos A o coração Aí doeu Vaqueiro véio Foi pro chão Saí correndo Sem ter direção É nisso que dá A gente cedurão E não dar ouvidos Usar o coração Meu Deus do céu Eu me apaixonei por ela A mulher mais bela Desse meu sertão Tomou conta de mim E do meu sentimento Me algemou por dentro Com essa paixão Ela passa por mim Mas não me dá bola Por nossa senhora Eu não aguento mais Quanto mais me pisa Mais eu me apaixone Quanto mais me evita Mais eu corro atrás Por esse sentimento Eu vou beber cana A gente quando ama Fica sem noção Passa a noite inteira Só olhando ela Imaginando a fera Presa em nossas mãos Ela me indagela Me enterreta o todo Tô feito bobo Não tem nada não Tô só esperando O dia a hora certa Para achar a chave extra Do seu coração Aí ela vai ver O que é amor Quando descobrir o meu segredo Aí ela vai ver O que é amor Quando sentir a pegada Do vaqueiro Aí ela vai ver O que é amor Quando descobrir O meu segredo Aí ela vai ver O que é amor Quando sentir a pegada Do vaqueiro Convido meu amigo Marco Silva Da banda Moleque Doido Chega mais parceiro Deixa comigo meu amigo Cid D. Silva Meu Deus do céu Me apaixonei por ela A mulher mais bela Desse meu sertão Não vou contar de mim Do meu sentimento Me algebou por dentro Com essa paixão Ela passa por mim Mas não me dá bola Por nossa senhora Eu não aguento mais Quanto mais me pisa Mais eu me apaixono Quanto mais me evita Mais eu corro atrás Por esse sentimento Eu vou beber cana A gente quando ama Fica sem noção Passa a noite inteira Só olhando ela Imaginando a fera Presa em nossas mãos Ela me dá gelo Me derrendo todo Tô feito um bobo Não tem nada não Tô só esperando o dia E a hora certa Para achar a chave extra Do seu coração Aí ela vai ver O que é amor Quando descobrir o meu segredo Aí ela vai ver O que é amor Quando sentir a pegada Do vaqueiro Aí ela vai ver O que é amor Quando descobrir o meu segredo Aí ela vai ver O que é amor Quando sentir a pegada Do vaqueiro Obrigado meu amigo Sidney Silva E a galera do Pagode do Vaqueiro E o moleque doido Junto e misturado Valeu Marcos Silva Aquele abraço Vapê Fui visitar a casa que eu nasci E encontrei E encontrei uma janela arrancada Me sentei um pouquinho na calçada Mas depois eu entrei pela janela Meia hora eu a dei por dentro dela Um moncego voou Me assustei Em um canto de parede eu avistei Um antigo pilão velho e cardim Eu fui rever o lugar que eu fui nascido Eu fui rever o lugar que eu fui nascido E senti tanta saudade que eu chorei Não encontrei mais o pé de juazeiro Que tinha lá no curral do gado E o caminho que ia pra roçado Tava cheio de jeremia e marmeleiro Uma brauna que tinha no terreiro Só com o touco queimado eu encontrei E a casa que eu nela eu me criei Foi vendida pra um desconhecido Eu fui rever o lugar que eu fui nascido Senti tanta saudade que eu chorei Eu fui rever o lugar que eu fui nascido Senti tanta saudade que eu chorei E no monturo achei a velha tesoura Que papai aparava o bigode Viu o porrete que ele matava o bode E a enxada que limpava a lavoura Até mesmo o restinho da vassoura Que mamãe usou eu encontrei E o banco que eu tanto me sentei O cubinho já tinha destruído Eu fui rever o lugar que eu fui nascido Senti tanta saudade que eu chorei Eu fui rever o lugar que eu fui nascido E senti tanta saudade que eu chorei Fui no riacho que mamãe lavava pano Fui no poço onde eu tomava banho Tudo estava diferente e tão estranho Que de repente me deu um desengano Aonde eu tanto brinquei com meu mano Um cavalo de pau e com a peteca tirei E quando olhei para o chão eu avistei Um cabresto que papai tinha perdido Eu fui rever o lugar que eu fui nascido Senti tanta saudade que eu chorei Alô, Mico Batista, quem tem saudade chora É o velho Sidney Silva e pagode de vaqueiro Juntos e misturados Alô, senhores vaqueiros Aqui é Sidney Silva e pagode de vaqueiro Juntos e misturados Se hoje estou bebendo Não fale mal sobre mim Ninguém sabe as minhas mágoas E por que eu vivo assim Quem nunca chorou de amor Porque não foi desprezado Que atira a primeira pedra Quem não bebe apaixonado É Nelson Peixinho Obrigado pela belíssima canção, meu patrão Tive casa, carro e tudo Sempre fui bem empregado Hoje eu sou simplesmente Um pinguço desprezado Meus amigos se afastaram De mim ninguém quer saber Por que não tenho mais dinheiro Para com eles beber A mulher com quem casei Lidei tudo do melhor Não quis mais saber de mim Me deixou aqui tão só Só vivo de bar em bar Não tenho mais moradia Sou invisível pros olhos Que já me enxergaram de Essa foi a minha história Vou ficando por aqui Não quero que aconteça Outra alguém por aí A vocês eu agradeço Por ouvir essa toada Vou continuar bebendo Nas festas de vaquejar Esse é mais um projeto Da JL Produções Contato 75 8123 4045 A mulher com quem casei Lidei tudo do melhor Não quis mais saber de mim Me deixou aqui tão só Só vivo de bar em bar Não tenho mais moradia Sou invisível pros olhos Que já me enxergaram de Essa foi a minha história Vou ficando por aqui Não quero que aconteça Outra alguém por aí A vocês eu agradeço Por ouvir essa toada Vou continuar bebendo Nas festas de vaquejar Que já me enxergaram de Aqui é assim de Ney Silva Em pagode de vaqueiro Lá no pé daquela serra Tem um pé de um buzeiro Real de todas manhãs O sábio é verdadeiro O sábio é verdadeiro Canta suas melodias Traduzindo alegria Pra os corações dos vaqueiros Este pé de um buzeiro Traz lembranças do passado Era onde o boiadeiro Depois que vinha cansado Naquela árvore Naquela árvore sombria Descansava a sombra fria Refugiando o seu gado Hoje vive abandonado Na beira daquela estrada Não se escuta Não se escuta A boiadeiro Mas cantando uma toada Esta mesma sombra fria Onde era todo dia Refúgio de uma boiade Hoje serve de morada Pra os enchuís do sertão E as folhas que eram verdes Muxaram e caíram ao chão Lá na ponta de um galhinho Serve de escora pra um ninho Morada de um gavião Não foi a seca do sertão Quem matou um buzeiro Foi a falta da boiada Da voz do cancioneiro Que lhe tornou desprezado Sem o mugido do gado E o ressonado vaqueiro Depois que o caminhoneiro Começou fazendo transporte Pelas estradas de pedras No Brasil de sua norte Acabou-se o boiadeiro Sem dar-se pra um buzeiro Lhe restou somente amor Como foi tão triste a sorte Do herói daquela terra Nasceu, viveu e cresceu Sem poluição nem guerra Mas a ciência ligeiro Trouxe a morte ao buzeiro Sombrio lá no pé da sério Mas a ciência ligeiro Trouxe a morte ao buzeiro Sombrio lá no pé da sério Aqui é Cine de Silva E pagode de vaqueiro, irmão Junto e misturado Apoio de vaqueiro cantando Alegra todo o meu sertão Quando o vaqueiro aboia chorando É pela filha do patrão Apoio de vaqueiro cantando Alegra todo o meu sertão Quando o vaqueiro aboia chorando É pela filha do patrão Com seu chapéu de couro nos olhos Um pai de espora e um gibão No lombo de um cavalo Um vaqueiro maduro E pega o sol com a mão E vai tocando o gado Cantando Toada é sua canção Esse é o seu jeito de falar Pra todos tá sua paixão Esse é o seu jeito de se declarar Da filha do patrão Apoio de vaqueiro cantando Alegra todo o meu sertão Quando o vaqueiro aboia chorando É pela filha do patrão Essa qualidade é Estúdio Clique Do nosso amigo Ivan Música A vaquejada ele é o rei Melhor da redondeza Derruba o boi no chão É sua profissão É sua profissão Herói por natureza Quantos troféus Quantos troféus e prêmios na mão Esse vaqueiro conquistou Só falta conquistar Só falta conquistar aquela Que é seu verdadeiro amor Só falta conquistar aquela Donzela Que é seu verdadeiro amor Apoio de vaqueiro Apoio de vaqueiro cantando Alegra todo o meu sertão Quando o vaqueiro aboia chorando É pela filha do patrão Apoio de vaqueiro Apoio de vaqueiro Meu coração foi quebrado Tá só os pedaços Deixou um buraco aqui dentro de mim Nunca vi no mundo tanta falsidade Eita mó covarde que ela deu pra mim Nunca vi no mundo tanta falsidade Eita mó covarde que ela deu pra mim Abri uma ferida aqui dentro do peito E não dá quem fecha e vou morrer assim Depois de sonhar vou ter a realidade Eita mó covarde que ela deu pra mim Depois de sonhar vou ter a realidade Eita mó covarde que ela deu pra mim Sua beleza esconde em uma outra face O lado que eu ponho eu tento descobrir Não lhe põe limite cheia de maldade Eita mó covarde que ela deu pra mim Não lhe põe limite cheia de maldade Eita mó covarde que ela deu pra mim Me prendi no laço dessa paixão louca Deixei na sua boca e enlouqueci Achei que era minha cara a metade Eita mó covarde que ela deu pra mim Achei que era minha cara a metade Eita mó covarde que ela deu pra mim Vai continuar parecendo uma fada Tem uma beleza rara que eu nunca vi E não deixará em minha saudade Eita mó covarde que ela deu pra mim E não deixará em minha saudade Eita mó covarde que ela deu pra mim É uma beleza rara que ela começou criada Eita mó covarde que ela deu pra mim Eita mó covarde que ela deu pra mim Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá pé de cano, só sai de mil e cem Ela me diz, sai pra lá pé de cano, só sai de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me diz, sai pra lá pé de cano, só sai pra lá pé de cano Mas ela me diz, sai pra lá pé de cano, só sai pra lá pé de cano Novinha, não tem um lande-ro e nem doji-ram Novinha, não tem um lande-ro e nem doji-ram Novinha, ai se eu te pego Novinha, ai se eu te pego Novinha, tem um ágil e vermelho, fama de pegador Novinha, tem um ágil e vermelho, fama de pegador Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, não tem um lande-ro e nem doji-ram Novinha, não tem um lande-ro e nem doji-ram Novinha, não tem um lande-ro e nem doji-ram Novinha, ai se eu te pego Novinha, ai se eu te pego Novinha, tem um ágil e vermelho, fama de pegador Novinha, tem um ágil e vermelho, fama de pegador Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego, 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 eu Mulher ingrata por você estou sofrendo Apaixonado e bebendo porque você não me quer Sai daqui eu estou vivendo sozinho Sem amor e sem carinho por tua causa mulher Sai daqui eu estou vivendo sozinho Sem amor e sem carinho por tua causa mulher E o meu cavalo já está perdido a cela Cada vez que eu lembro dela me apaixono e vou beber Deixa o cavalo, deixa o gada pra cancela Ganhando o coração dela vai melhorar meu viver E o meu cavalo já está perdido a cela Cada vez que eu lembro dela me apaixono e vou beber Deixa o cavalo, deixa o gada pra cancela Ganhando o coração dela vai melhorar meu viver Tenho saudade daquele amor gostoso Do teu jeito de amar qualquer homem pede bis Estou sofrendo sem ter você, ô mulher Vem de novo pra me ver, venha me fazer feliz Estou sofrendo sem ter você, ô mulher Vem de novo pra me ver, venha me fazer feliz E o meu cavalo já está perdido a cela Cada vez que eu lembro dela me apaixono e vou beber Deixa o cavalo, deixa o gada pra cancela Ganhando o coração dela vai melhorar meu viver E o meu cavalo já está perdido a cela Cada vez que eu lembro dela me apaixono e vou beber Deixa o cavalo, deixa o gada pra cancela Ganhando o coração dela vai melhorar meu viver Obrigado meu amigo, aí o trabalhador Pelo presente, meu irmão Essa é mais uma e tá estourado, parceiro Mulher ingrata por você, estou sofrendo Apaixonado e bebendo porque você não me quer Saiba que eu estou vivendo sozinho Sem amor e sem carinho por tua causa, mulher Saiba que eu estou vivendo sozinho Sem amor e sem carinho por tua causa, mulher E o meu cavalo já está perdido a cela Cada vez que eu lembro dela me apaixono e vou beber Deixa o cavalo, deixa o gada pra cancela Ganhando o coração dela vai melhorar meu viver E o meu cavalo já está perdido a cela Cada vez que eu lembro dela me apaixono e vou beber Deixa o cavalo, deixa o gada pra cancela Ganhando o coração dela vai melhorar meu viver Tenho saudade daquele amor gostoso Do teu jeito de amar qualquer um me pede bis Estou sofrendo sem ter você, ô mulher Vem de novo pra me ver, venha me fazer feliz E o meu cavalo já está perdido a cela Cada vez que eu lembro dela me apaixono e vou beber Deixa o cavalo, deixa o gada pra cancela Ganhando o coração dela vai melhorar meu viver E o meu cavalo já está perdido a cela Cada vez que eu lembro dela me apaixono e vou beber Deixa o cavalo, deixa o gada pra cancela Ganhando o coração dela vai melhorar meu viver Segura Rio do Lima Sacode essa viola, meu irmão Junto com o Silvio da Silva Vivo aqui nesse sertão Meu patrão, aqui sou eu Aqui eu tenho um dito Presente que Deus me deu Madruga do Galo canta E a gente já levanta Pra fazer obrigação Todos juntos num sorriso Fazemos o que é preciso Com grande satisfação Eu nasci aqui Aqui vou morrer Sou um sertanejo e tenho orgulho em dizer Segura menina Segura menina E essa vai pra todos os sertanejos Tudo aqui é muito simples Diferente da cidade Mas nossa alimentação É da melhor qualidade Bem melhor aqui são as plantas Bebemos água da fonte Que nasce no pé da serra Comemos o que plantamos Com as nossas próprias mãos Nessa abençoada terra Nessa abençoada terra Eu nasci aqui Aqui vou morrer Sou um sertanejo e tenho orgulho em dizer 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 Que nasce no pé da serra 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 Viajo de madrugada Dando carona pra solidão Retrato da minha amada Vai no painel do meu caminhão Os faróis entra negrinha Não se compara aos olhos dela A saudade e a paixão Dentro do meu peito são paralelas O vento me abraça o corpo Como se fosse o abraço dela Ouço o choro da turbina Anunciando o fim da banguela O sol vem rasgando o dia E os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador Apressando um motor Que a saudade está pesada Ai, na porta da sala Um batom contorno, um lindo sorriso Dois braços abertos Dois braços abertos E um ombro amigo Que eu preciso Coração querendo Sair do peito e bater asa Ai, saio da cabine Chave na mão E missão cumprida Olho para o céu Dou um beijo nela E agradeço a vida O graças a Deus Pois mais uma vez Eu voltei pra casa É saudade e apertada E essa vai pra todos os meus amigos Caminhoneiros desse Brasil É especial A galera do Lono Transporte Valeu, meu irmão! O vento me abraça o corpo Como se fosse o abraço dela Ouço o choro da turbina Anunciando o fim da banguela O sol vem rasgando o dia E aí os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador A pressa do motor Que a saudade está pesada Ah, na porta da sala Um batom contorno Um lindo sorriso Dois braços abertos E um ombro amigo Que eu preciso Coração querendo Sair do peito E bater asas Ai, saio da cabine Chave na mão E missão cumprida Olho para o céu Dê um beijo nela E agradeço a vida Oh, graças a Deus Pois mais uma vez Eu voltei pra casa Outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.